A chuva forte que caiu em Goiânia no fim da tarde continuou durante toda a noite e o período da madrugada e causou vários prejuízos. Para começar, o trânsito em horário de pico na avenida T9 ficou desse jeito. A coisa ficou feia nas unidades de saúde. O hospital das clínicas foi o mais abalado. Olha só essa enxurrada, que mais parece uma cachoeira, jorrando no meio dos pacientes. Outro paciente fez essa imagem do andar de cima. As pessoas tiveram que arrumar um lugar mais alto para não serem levadas pela correnteza que passava pelos corredores. Esse senhor vem de lanches em frente ao hospital há 30 anos. Segundo ele, sempre que chove é desse jeito. Há muito tempo acontece que eu sei que eu andei em trabalho e ele me fala, né? Foi água demais da conta, né? Essas fotos mostram como ficou o cais do Jardim Novo Mundo. Corredores completamente alagados. E esse não foi o único cais prejudicado. A chuva também deixou vários estragos aqui no cais de Campinas. Como a estrutura do local já é precária, ver corredores alagados e infiltrações nas paredes chega a ser normal. Mas um dos pontos mais afetados foi justamente o que deveria ser o mais resguardado, que é justamente a UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Esse vídeo gravado por um acompanhante de paciente que estava internado em estado grave na UTI, mostra como o local fica quando chove. Veja o tamanho da infiltração no teto, próximo aos leitos. O local recebe pacientes com problemas de alta complexidade. O ideal é que esteja sempre limpo e seco. E aí